Se não fosse isso, talvez tudo tivesse levado outro rumo, sim. É que não se sabe, não há maneira de saber o que é que vai decidir tudo. Às vezes penso que entendi e logo tudo recomeça. O que vai ser, afinal? Pode ser tudo o que veio antes de mim? Uma viagem? Uma palavra ou duas? Dá licença? Madrugada? Volta? Uma casa? A chave? Bicu? Poema, piano, felicity. Uma morte prematura, uma dívida impagável, The Rainmaker, o abandono, vagamundo, Eu aqui, mamã, outra vez. E passas a vida sem saber se a chegaste a encontrar. Eu aqui, mamãe, outra vez. 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 Amém. 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 Luz. Janela. Beco. Janela. Luz. Beco. Luz. Beco. Luz. Beco. Luz. Janela. Janela. Luz. Janela. Luz. 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 Beco. Substantivo masculino. Período que precede o nascer do tempo. Luz. 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 visíveis os objetos, aquilo que é suscetível de impressionar o órgão particular dos seres que tem a propriedade de ver. Claridade que espalha os corpos celestes, quer por a terem própria as estrelas, quer por a refletirem. Luzes. A luz. Janela. 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 A luz. Luz. Janela. Substantivo feminino. Abertura em paredes de edifícios a qual serve para iluminar e arejar o interior dos mesmos, ao mesmo tempo que facilita a visibilidade da paisagem exterior. Figurado. Os olhos. Janela. 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 Bico. Luzes. A luz. Luzes. Madrugadas. Madrugadas. Janela. Janela. Bico. Bico. Luzes. Bico. Luzes. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas enfim, eu estou cá e você está lá. Um grande beijinho e obrigado. Amém. 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 O que eu queria que fosse dentro deste sobrescrito era antes um futuro, um futuro nosso, que pudesse ser cantado e contado. Mas não posso. E a isso só posso resignar-me, imaginando o que ainda havemos de inventar. E, à falta de melhor, desenho letras e breves, frases e compassos. Amém. 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 Mas não estou à espera Não estamos eu aqui e vós aí Nada se quebrou nem se suspende Caminhamos os dois Andamos sobre a aresta onde se encontraram as nossas mágoas O sonho no navio O navio sobre o mar O navio sobre o mar Ao passar pelo ribeiro Onde às vezes Me debruço Fitou-me alguém corpo inteiro Dobrado Meu amor quando me enlaças Que palidez nesse rosto Sou o lençol do luar Tal e qual quem ao seu gosto Estiver a agonizar Darão-me então por conselho E tirar de mim o sentido Cuidei Cuidei que tinha morrido Cuidei que tinha morrido Música 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 Suponho que já tenha acontecido a toda a gente Ouvir a vida Ouvir a sua voz Ouvir a sua voz Uma gravação Um eco E pensar que não pode ser sua Mas imagine Mas imagine que lhe era dado escolher uma voz Qualquer que fosse Quem não quereria a voz dela Eu quis Eu sempre achei que a voz dela poderia chegar a qualquer lugar Quer dizer Eu creio que há lugares No mundo E mesmo dentro de nós Onde só a voz dela consegue chegar Ouvir a sua voz 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 Entre sombras misteriosas Enrompendo álons estrelas Trocaremos nossas rosas Para depois esquecê-las Se o meu sangue não me engana Como engana a fantasia Ouvir a sua voz 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 Partamos de flor ao peito Que o amor é como o vento Quem para perde-lhe o jeito E morre a todo momento Se o meu sangue não me engana Como engana a fantasia Avemos de ir a Viana Oh meu amor de algum dia Oh meu amor de algum dia Avemos de ir a Viana Se o meu sangue não me engana Avemos de ir a Viana Ciganos, verdes ciganos Deixai-me com esta crença Os pecados têm vinte anos Os remorsos têm oitenta Se o meu sangue não me engana Como engana a fantasia Avemos de ir a Viana Oh meu amor de algum dia Oh meu amor de algum dia Avemos de ir a Viana Se o meu sangue não me engana Avemos de ir a Viana Avemos de ir a Viana Minuciosa formiga Não tem que se lhe diga Leva a sua palhinha Não tem que se lhe diga Leva a sua palhinha Assim, 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 assim Assim de ver a eu ser 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 De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho E ao tostão Assim devera eu ser 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 E não esta cigarra que se põe a cantar E não esta cigarra que se põe a cantar E me deita a perder Assim devera eu ser 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 E não esta cigarra que se põe a cantar E não esta cigarra que se põe a cantar E me deita a perder Assim devera eu ser Assim devera eu ser Assim devera eu ser Se não for a Não querer Não esta cigarra que se põe a cantar Não esta cigarra que se põe a cantar E não esta cigarra que se põe a cantar E não esta cigarra que se põe a cantar Não esta cigarra que se põe a cantar E não esta cigarra que se põe a cantar E não esta cigarra que se põe a cantar E não esta cigarra que se põe a cantar E não esta cigarra que se põe a cantar E não esta cigarra que se põe a cantar Tchau, tchau Tchau, tchau Tem movimentos de gata Na canasta, a caravela No coração a fragata Na canasta, a caravela No coração a fragata Em vez de corvos no chale Gaivotas vêm a pousar Quando o vento a leva ao baile Baila no baile com o mar Quando o vento a leva ao baile Baila no baile com o mar É de conchas o vestido Tem algas na cabeleira E nas veias um latido Do motor de uma traineira E nas veias um latido Do motor de uma traineira Fim de sonho e maresia Temprestado se percoa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Vem de sonho e maresia Temprestado se percoa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa E passas a vida Sem saber se a chegaste a encontrar Se chegaste a descobrir Uma voz para ti Eu a encontrei A ela E penso que descobri A minha voz Mas quer dizer Isso foi o princípio Ou um fim Foi uma benção Ou só a hora De arrumar o estúdio Fechar o piano E ir para casa Com que voz Jurarei Jurarei Meu triste Fado Que em tão dura paixão Me sepultou Que morre Não seja a dor Que me deixou o tempo Que me deixou o tempo De meu bem Desenganado De meu bem Desenganado Mas chorar Não se estima Neste estado Onde suspirar Nunca aproveito Triste Quero viver Pois se mudou Em tristeza Pois se mudou Em tristeza A alegria Do passado A alegria A alegria A alegria Do passado De tanto Mal a causa É amor puro Devido Devido A quem De mim Tenho Ausente Por quem A vida E paz Dele Venturo Por quem A vida E paz Dele Venturo Com que Vós Chorarei Meu triste Fado Que a Tão dura Paixão Me sepultou Que embora Não seja A dor Que me Deixou O tempo Que me Deixou O tempo De meu Pai Desenganado De meu Pai Desenganado 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 Com que Vós Chorarei Meu triste Fado Que em Tão Tua Paixão Me sepultou Que amor Não seja Desenganado Que me Deixou O tempo Que me Deixou O tempo De meu Pai Desenganado 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 Aonde Sustinado Nunca Aproveito Triste Quero viver Pois Pois se me Doa em tristeza Pois se me Doa em tristeza A alegria do passado A alegria do passado De 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 Tanto Mola Causa É Amor Puro De De Vivo Arquim de Mim Tenho Ausente Por Quem A vida Tem mais Teu Aventuro Por Quem A vida Tem mais De Pelo Aventuro Com Que Vós Jogarei Meu Triste Fado Que A E Tão Tua Paixão A Sepultor Que Mor Não Seja A Que Me Deixou Tempo Que Me Deixou Tempo De Meu Pai Desenganado De meu Pai Desenganado 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 Amém.